Música Breve história de Santo Expedito Santo Expedito não tem uma data de nascimento conhecida Sabe-se que ele era romano Sabe-se também que foi senador de Roma Príncipe cônsul do Império Romano da Armênia Militar Comandante da 12ª Legião Romana E mesmo nessa condição Converteu-se ao Cristianismo A 12ª Legião tinha o nome de Fulminata Nome que significa algo como Vem como um raio A Fulminata tinha cerca de 8 mil homens Contando soldados, escravos e cavaleiros No tempo de Expedito Ela defendia as fronteiras orientais do Império Romano Contra os bárbaros asiáticos Expedito comandou a 12ª Legião De 296 a 303 depois de Cristo Para ser comandante de uma Legião Romana Era preciso muita competência e bravura Tanto que Alguns anos antes A mesma 12ª Legião Tinha sido comandada por um Imperador Romano Marca Aurélio Numa campanha onde hoje é a Eslováquia Sabe-se que Expedito era um líder competente Seu cargo equivaleria hoje ao de um general Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados E todos o respeitavam Por outro lado Como a maioria dos soldados humanos O comandante Expedito tinha uma vida devassa Rodeada de luxo Prazeres e fama Conversão ao Cristianismo O primeiro contato do comandante Expedito com o Cristianismo Aconteceu dentro da própria 12ª Legião Com efeito Uma parte dos soldados da 12ª Era formada de cristãos Além disso Em suas andanças pelas fronteiras orientais do Império Expedito teve ainda mais contato com o Cristianismo E para completar A 12ª Legião teve um soldado chamado Poliecto de Melitene Que morreu mártir no ano 193 A semente do Cristianismo e do sangue dos mártires Nunca cai na terra em vão A procrastinação de Santo Expedito Expedito era um líder competente na condução da 12ª Legião Tanto nos tempos de paz Quanto nas batalhas Um comandante vitorioso na carreira militar Porém Quanto a sua vida espiritual Tinha o vício da procrastinação Isto é Deixar para depois Adiar Ele simpatizava com a mensagem de Jesus Admirava os ensinamentos do mestre de Nazaré E vir no Evangelho palavras que ninguém jamais tinha dito antes na história humana Por isso Ele pensava em um dia converter-se de verdade Esse dia, porém Ficava sempre para mais tarde Era sempre adiado O toque de Deus Depois de alguns anos procrastinando Expedito foi tocado pela graça de Deus Certa noite Teve um sonho que mudou sua vida Num sonho Com um corvo representando o espírito do mal Graznava diante dele a palavra cras Do latim Que significa Amanhã Deixe sua conversão para amanhã O corvo grasnava forte E parecia poderoso Porém De repente Expedito decidiu E pisoteou o corvo dizendo Rodie Que significa hoje em latim O comandante Expedito acordou do sonho decidido E confirmou sua conversão Por isso Ele é considerado o santo das causas urgentes Convertido Ele continuou por um tempo ainda chefe da sua legião Conseguindo converter seus soldados Também ao cristianismo Com a conversão de Expedito é da sua tropa O imperador Diocleciano começou a perseguir o santo e seus soldados A importância de seu posto fazia dele uma influência muito forte a favor do cristianismo Dentro do império romano Por isso ele se tornou alvo especial do imperador A morte de Santo Expedito Santo Expedito foi preso pela ordem de Diocleciano e foi forçado a renunciar a sua nova fé Porém Ele não renunciou Seus castigos começaram pela flagelação romana 39 chicotadas com oflagros Chicote que dilacera a pele e causa hemorragia Expedito tinha aplicado esse mesmo castigo a bandidos e indisciplinados Agora ele os recebia por causa de Jesus Cristo E ele permaneceu firme E julgando-se indigno de sofrer o mesmo castigo que Jesus sofrera Aplicado por soldados romanos Como estava acontecendo com ele Por fim Não renunciando a sua fé Santo Expedito foi decapitado com espada Por ordem do imperador Diocleciano No dia 19 de abril de 303 Em Melitene, na Armênia Canonização Como o Santo Expedito foi morto por causa de Jesus Cristo Ele se tornou um mártir da igreja E santo reconhecido oficialmente Sua bravura diante dos sofrimentos por causa da fé Serviu de exemplo para a grande parte dos soldados da sua legião Fazendo-os permanecer firmes em sua fé O exemplo de Santo Expedito arrastou milhares de cristãos da Armênia E logo ele passou a ser venerado como santo O santo das causas urgentes Imagem de Santo Expedito Santo Expedito é representado como um comandante romano Vestindo uma túnica branca Uma armadura de superior E um manto vermelho sobre os ombros Em sua mão direita Ele levanta uma cruz com a palavra Odie Hoje Na mão esquerda Ele tem uma palma Representando o martírio e a vitória dos mártires Seu pé direito pisa sobre um corvo Que grita as palavras Crás Amanhã A imagem simboliza a grande mensagem de Santo Expedito Não adie sua conversão Não deixe para amanhã aquilo que deve ser feito hoje Não procrastine Até a próxima